Poxa Murato! A trilha é por aqui cara! Sai no pé da cachoeira mano! O que que tu pode se meter em John Jones aí? Não achou nem o Tarzan, nem a Chita, nem a Jane, nem sei lá quem! Mas olha só isso aqui cara! Olha só isso! Cachoeira do Chapadão! Cara que lugar da hora! Olha só isso cara! Olha o cânion ali! Sai só! Olha só! Nossa! Meu Deus! Será meu Deus? Será? Uhul! Olha só mano! Onde é que a gente chegou? Meu que brisa cara! Saber que tem gente que usa droga pra sentir isso! Pra que? Pra que? Olha só cara! Simplesmente fantástico! Obrigado Deus! Bom pessoal! Essa aqui então é a cachoeira do Chapadão! Ela fica no município de Pimenta, Minas Gerais! Mais precisamente no distrito turístico de Santo Hilário! E ela tem 76 metros de queda d'água! Uma maravilha da natureza! Você paga apenas 10 reais pra entrar aqui! Você consegue contemplar a maravilha dessa queda d'água! Você consegue contemplar mais 3 cachoeiras! Foi 10 reais! O que que você faz com 10 reais? Dividido pelas 4 cachoeiras? Dá 2,50! Cada uma pra você ver! E o que você faz com 2,50 então? O que que a sociedade deixa você comprar com 2,50? Isso que aqui ainda é cobrado uma taxa! Tem muita coisa da natureza assim! Tão bonita quanto isso! Que é totalmente de graça! Se liga aí! Se liga aí! Se nutra! Somente de coisas boas! Porque com certeza isso vai te levar pra frente! Chega de ouvir falar de tanta coisa ruim! O mundo não é tão ruim assim gente! Ele, assim como vocês, está repleto de outras tantas pessoas boas e incríveis como você que tá aí assistindo! Então, assista coisas boas! Se nutra de coisas boas! Porque a sua vida só vai melhorar! Pum! Feito um foguete! Não vai ter é! E você só vai pra frente! Assim como tudo na vida, a natureza também nos guarda as coisas boas sempre depois de grandes desafios! Se o seu caminho tá difícil! Se a tua jornada tá te deixando sem ar, às vezes! Sem fôlego! Não tá fácil! Lembre! Nunca foi dito que ia ser fácil! Mas sempre foi deixado claro que era possível! Não existe super-homem ou super-mulher! Existe a tua força de vontade interior que faz você conquistar aquilo que você quer! Independente do que for! E no final da trilha, por mais difícil que seja, você vai ficar tão feliz quanto eu hoje! Porque vai poder descansar tranquilo, tranquila! E simplesmente apreciar! E pensar da forma, olha onde eu cheguei! Então, se o seu caminho tá difícil, não desista! Se você tá no caminho certo, persista! Como tudo nessa vida, toda insistência, toda persistência lá no final gera bons resultados e faz valer a pena! É! E a trilha é por aqui mesmo! Sai no pé da cachoeira! A gente se perdeu! Não vai perdendo, a gente se encontra! E assim encontramos o outro caminho! Olha só! Como é que é a trilha aqui pelo outro lado! Agora a gente vai lá na cachoeira da Andorinha 1, que é a que falta! E vamos ver se vamos tomar banho ainda ou não! Porque agora, aqui não adiantava! tá muito longe, ia chegar lá, tudo grudando, essas capim, ia virar o ó! E se nós tomar banho lá, não sei se a gente seca as roupas! Mas lá nós vamos ver! Passou uma gurizada por aqui agora, quase voltei lá! Estão indo fazer a rapel lá na cachoeira! Naquela lá! Mas nem eles sabem como vão fazer para chegar na parte de cima lá! Mas enfim! É muito top, cara! E lá onde eu morava, lá em Maravilha, eu fazia rapel! É da hora! Mas agora eu já estou quase no meio, no caminho! E nós ainda temos mais uma cachoeira para visitar! Então, vamos lá! E depois vamos arrumar para o lado de... Sentido... Sair sentido Capitólio! Vamos ver até onde a gente vai hoje! Não temos pressa! Mas aqui nesse interior eu acho que vai ser de boa de arrumar um lugar para dormir! Acabamos de descer! Essa pelega dessa montanha! E agora vamos para Andorinha 1! Essa é mais fácil a princípio! Seguindo por essa trilha um pouco mais plana! Vamos ver se é perto ou não tão perto! Natureza pura e plena! Nessa trilha da Cachoeira Andorinha 1! Cara, vou dar um spoiler! É tão bonita quanto as outras! O pessoal fez churrasco aqui! Cara, vocês não vão acreditar! Chegamos na Cachoeira Andorinha 1! E olha só esse lugar, cara! Simplesmente mais uma cachoeira surpreendente, cara! Olha isso! Cara, não tem como não ser grato diante de tanta perfeição da natureza! E tá aí! É só conservar! A natureza já estava aqui antes de nós! E a nossa missão não é nem criar nada! É só não destruir! E às vezes ainda assim não conseguimos! Que fantástico! Pimenta! Minas Gerais! Distrito de Santo Hilário! Muita coisa surreal pra você desfrutar da natureza aqui! E agora eu vou tomar um banho! De cueca mesmo! Não tem ninguém aqui? Acho que não vem mais ninguém! Se vier também! Todo homem usa cueca, né? Não é feio! Olha só, cara! Que da hora! E que vento frio que vem de lá! Pensa numa água gelada, cara! Olha! Tô arrepiado! Pensa num frio! Vou tomar só um banho de gato aqui! Nossa! Pensa num frio! Tá doido! Bora se secar e voltar lá pra moto! Deu pra refrescar bem! E lavar a cueca também! Claro, é o grande risco de nós ter que subir correndo daqui! Mas tem uma estradinha que desce e vai até na baranca do rio! Pelo jeito! Se não tiver casa! Isso pode ser uma boa opção! Já pensou? Um camping com a vista dessa? Quatro e vinte e cinco da tarde! É cedo ainda! Mas olha o tempo! Tá se armando pra chover! Se pelo menos começar a chover a gente já tem uma baraca armada! E a estrada passa logo ali em cima! Atrás desse mato! Então de certa forma esse mato vai proteger nós! Bom! Vou gravar porque antes eu acho que eu esqueci na saída lá da fazenda! Onde fica as cachoeiras! Esqueci de botar o microfone externo! Então acho que deu ruim! Mas a fazenda fica aqui assim atrás aqui nesse muro ali! E dá uns trinta, trinta e um quilômetros até Capitólio! Tudo pelo off-road aqui! E a gente saiu de lá já era quase quatro e meia! Então não ia adiantar a gente tocar até Capitólio! Porque teoricamente se chegar lá perto da cidade vai ser bem mais difícil de armar um lugar pra acampar! Aí saindo da fazenda já comecei a cuidar uns lugares! E aqui em cima passa a estrada! Como eu falei era assim! E aí eu vi que tinha meio que um ateiro que talvez passaram com a máquina e ficou tipo uma estrada que desce aqui! E aí eu vim descendo achei aqui! Tem até pessoal passa o dia aí com certeza! Até hoje tinha gente aí porque tem banana! Que eu vou jogar fora depois senão vai criar mosquito aí! E esse vai ser o nosso palco da nossa casa hoje! E outra coisa que me fez ficar por aqui que nem eu falei que ó! Vai chover! Até lá no fundo tem umas pedras acho que vou... Vou lá ver se rola um banho! Peladão mesmo! Do jeito que vinha o mundo! Agora dá uma refrescada boa! Lavei bem! Mas tem um meio sabonete mais ou menos! E o bom que a casa mais perto aqui é aquela casinha ali! E tem uma outra amarela lá! Então... De lá aqui ninguém ia ver nada relevante! Até porque... É mas faz parte! E daí deu pra improvisar quase uma praia de nudismo aqui! Só que só tem eu! E olha a cor dessa água aí! É verdinha cara! E olha! Fundo pra caramba! Tem um metro aqui ó! Dá pra ver aí no vídeo de tão transparente que a água! Um metro... Depois... Tchup! Tô fora hein! Fiz o anzol ligeiro aí! Com as coisas que meu primo me deu lá em Foz do Iguaçu! Acho que ficou no capricho! E eu vou tentar pescar com milho! Eu não levo muita sorte com isso aí! E também não tenho muita paciência! Mas vou tentar um pouco! Se der boa deu! Senão... O milho igual eu vou usar de noite pra... Pra janta! Espero que pare de chover! Começou a garoar agora! Então... E os mosquitos estão pegando! Estão vendo a boia lá? Eu acho que nós vamos só se molhar! Com essa nuvem que tá passando aí! Escuta! Chuva! Tivemos que correr! Terminou com a nossa pescaria! Mas nem sinal! Acho que é uma meia hora lá! Ficou mesmo milho pra ter uma ideia! Acho que os peixes não gostam muito de milho! Mais de meia hora de chuva! Eu quase peguei no sol! Música yn rante Respira E変a Serviu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí vai sair a nossa jantosa. Já piquei uma calabresa, um dente de alho, era o que nós tínhamos, e vou ferver um milho também junto depois, e um arroz. E essa aqui é a nossa lista da janta de hoje. É mole o que é mais? Ê, mundo velho! Tem vida mais barata. Mas não sei se presta não. Mano do céu! Repara na pratadinha de pedreiro. A cumbuca cheia, tá por aqui, ó. Credo! Se hoje não vai ser passado de rei, então não seria mais nada, né? Que top esse acampamento vai ser! Que top! Turbinei o nosso arroz hoje! Credo! Pensa na barrigada que vai dar isso aqui. E aí, o que vocês acham da minha estadia de hoje? Do meu local, da minha janta, da minha pernoite, da minha casa na estrada nessa noite? Deixa aí nos comentários o que você está achando desse comecinho de volta ao mundo. Não chegamos nem na metade do Brasil ainda. E me diz aí o que você está achando e deixa aí algum comentário sobre tudo isso. Sobre a energia que o canal está trazendo e sobre como a forma que o conteúdo está sendo apresentado. Deixa uma crítica construtiva aí, afinal de contas, são vocês que movem esse canal. Já escureceu. Está ali a pop, vocês não vão ver nada. Nós estamos aqui saboreando um cafezinho batido. Olha só que beleza, cara. Olha! Não, chega a ser um problema. E olhando as estrelas, que vocês não estão vendo, mas pensa num céu, coisa mais linda desse mundo. Vem aqui, cara. Cara, vocês não estão acreditando nisso, cara. E aí, um tamanduá, mano do céu. Um tamanduá, cara. Eu estava aqui fora tirando foto. E deu um barulho, pensei que coisa que vem vindo, cara. Um tamanduá, mano. Mano, que top, cara. Depois de um dia carregado de emoções fantásticas do começo ao fim, chegou a hora de repousar esse corpinho bonito. Tá maluco, morado? Minhas pernas estão cansadas pra caramba. Então agora é hora de dormir. Já são oito e meia da noite. E vamos tentar ter uma noite tranquila de sono. Eu acredito que vai ser. Amanhã cedo a gente retorna com muita coisa fantástica por aqui. Espero que tenha um dia bonito de sol, porque a gente vai ter muita coisa pra ver juntos. Então, até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Desse cara que vos fala, esse chato aqui. E até mais, então.